2043, era o ano, Undercover Copies, aqui direto o canal do comandante, Undercover Copies, você vai selecionar agora seu jogador, Tenzan, Mate e Rosa, vamos estar selecionando o Mate, primeira fase, muito bem por aqui, aqui a luta é assim, o inimigo vem, estamos prontinhos para dar os golpes, olha só que mar bonito em, e ele pula no balão e dá o chute, você conhecendo um pouquinho do jogo, esse jogo é bacana em, o Mate com esse super poder dele, muitos morcegos por aqui passaram, e o homem é cruel, ele bate mesmo, veja a dimensão desse jogo, que bacana em, ela acerta com a cabeça, vai no murro e no chute, e ai go, a força do homem é muito grande, que beleza em, dá paulada que estranha aqui, não tem para ninguém, o segredo é esse, você pegou o pau, e rodar ele, você fica invencível, que beleza em, tem um amiguinho que espera nele, já pega ele, já começa brincando com ele assim, é o sucesso, a música também é bem bonita desse jogo, e o inimigo não perdoa, mate retorna para o combate, muitos urubus por aqui, agora com o peixe, vamos atacar com o peixe agora, legal, 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 por aqui direto com o nosso comandante, comandante Miguel, muito jogo, muito emoções por aqui, muita força, é, aqui está valendo tudo, tudo que pegar aqui, pode jogar, aí, olha o monstrão chegando aí, ó, parte, ah, você que é o monstro, né, viemos proteger a terra, mate quer proteger a terra, na voadora, na voadora, ele pega também, e o chute é definido, com sua luta, sua habilidade, não deixe, não deixe o inimigo pegar, pegar a sua força, e ele se transformou no ciborgue, vai explodir, cuidado, 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 copinha, não deixe de jogar no que cantinho, perigosa, vamos lá, ali é muito perigoso, o negócio cai, e arrebenta, vira pastelzinho, pedindo reforço, vem a rosa, a rosa chegou, a rosa chegou, para virar pastelzinho, vem rosa, a rosa voltou, e ela voltou com tudo, a rosa vai ter que chamar um amigo, companheiro, para ajudar, vai ter que chamar um amigo, companheiro, para ajudar, Zan, chega Zan também, para fazer sua parcela de combate, muito cuidado então com esse monstro, ele joga para o calabouço da morte, e se cair lá, já era, agora é ele que vai cair, missão completada, muito bem, a Zan, eliminou a turma mesmo, e o dinheiro vai só caindo, Zan, bacana, e este capo, este capo, vamos a segunda fase, você conhecendo o jogo aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, Tchau!